Oi gente, segunda-feira, terceira segunda-feira de abril e eu tô te convidando pra ficar aqui comigo fazendo algumas análises, tendo algumas ideias que tem a ver com construção de cidadania e entendimento de como esses conteúdos, essas informações podem ser cobradas em concursos, processos seletivos de maneira objetiva e também discursiva. É claro, é o nosso Notícias da Semana e não poderia deixar de ser nessa semana de Páscoa também. A gente tem notícias, informações, reflexões, associações e análises pra fazer juntos aqui. Bom, como eu sempre digo, adoraria dar notícias boas, que são construtivas, produtivas, mas nem sempre é assim. A gente precisa passar pelo processo de entender, filtrar, relacionar, ver as implicações históricas, sistemáticas, sociais de tudo isso que tá à nossa volta. Afinal de contas, gente, só na nossa construção de mundo ocidental aí tem tanto pensador que já trouxe pra nós reflexões importantes e associáveis que a gente precisa fazer crescer esse nosso repertório, né? Bom, mas teve gente que me perguntou, porque eu falei na semana anterior aqui, que aí no comecinho de maio a gente vai ter, ou na primeira quinzena de maio, vai ter uma liberação de até mil reais no saque do FGTS pra quem tem valores a receber no fundo de garantia por tempo de serviço. E olha só, tô deixando aqui o link também pra você acessar e se informar melhor a respeito disso, porque afinal de contas, notícia aqui é que a gente teve em todos os portais aí salientados esses números inflacionários bem crescentes aí no mês de março, né? Existem comparativos que mostram pra gente que é a inflação mais perversa que a gente tem no mês de março desde março de 1994. Bom, tirando aí, pessoal, os implicadores, as transformações sociais daquele período até hoje, vamos pensar o seguinte, diz, puxa vida, de repente a gente fala inflação, 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 e diz, tem gente que nasceu depois desse período, inclusive, que nem sabe, diz, puxa vida, o que é inflação? E inflação nos seus conceitos e aplicações aparece muito aí em concursos, né? Então, primeiro de tudo, gente, é um crescimento do custo, do preço de bens e serviços de consumos de curto, médio e longo prazo, que acontece o quê? Faz com que o poder aquisitivo das pessoas, nosso poder aquisitivo, baixe, né? Ou perca essa capacidade de consumo. E aí também ficam mais represados os investimentos e dá muita, ou uma breve, às vezes até prolongada, insegurança aí, não só de investidores grandes, mas do investimento de pessoas físicas, né? De pessoas que trabalham todos os dias, diz, puxa vida, como é que é isso? Bom, vou te dizer que direto na página do Banco Central a gente pode ter várias informações e exemplos relacionados ao que acaba afetando ou implicando esse aumento da inflação. Mas, notícia importante pra gente ficar esperto então, este março foi pesado no bolso de todos os brasileiros, viu? De todos os brasileiros aí que conseguem sentir no bolso, né? Essa diferença. E mais ainda, então, essa relação com esse saque do FGTS, gente, na primeira quinzena de maio. A gente vai fazer um triângulo de notícias hoje, a gente vai meio que beirando assim, né? Como eu disse, adoraria dizer aqui que a guerra acabou, que, ufa, as pessoas podem respirar aliviadas, que o processo todo de humanização tá respeitado neste século XXI, mas não é bem assim, né? Bom, a gente sai daqui, então vamos fazer esse triângulo indo pra Europa e pensando nas eleições, no primeiro turno das eleições francesas, que acabou de acontecer neste domingo, 10 de abril. Nesta vez, gente, é importante a gente fazer um traço aí bacana, porque a democracia francesa tem um caminho longo, longo forte, com muito discurso e muita perspicácia, né? Dos presidentes até então. E olha, a gente tem um marco histórico aí. Se o Macron, que é o atual presidente, se reeleger, ele foi eleito em 2017, agora ele tá concorrendo à reeleição, se ele se reeleger, vai quebrar um marco histórico, porque a França não reelege alguém que tem maioria no Congresso desde o conservador Charles de Gaulle, lá em 1965. Diz, olha, tem então processos, projetos de discursos relacionados aí à prática e às questões locais e também de diplomacia internacional que ficam em jogo, né? Vamos fazer um traço recente, histórico. Lá em 2016, 2016, durante a campanha eleitoral já, o Macron disse assim, olha, se a gente não se espertar, se a gente não melhorar, né? Daqui a 5, 10 anos, ela vai estar no poder. De quem que ele tava falando? Da Marine Le Pen, representante do Partido Conservador da França. E olha só, lá em 2016 ele dizia isso, em 2017 eles foram pro segundo turno, em 2012 ela havia ficado em terceiro lugar, em 2017 eles foram pro segundo turno e ele fez uma maioria bastante expressiva, foram mais de 60% dos votos. Muito bem. Só que nesse período todo, gente, existem descontentamentos locais, ele enfrentou aí o Brexit, né? Que é essa saída do Reino Unido da União Europeia. Ele enfrentou muitas questões relacionadas à necessidade de colocar em equilíbrio as demandas da quantidade insurgente de imigrantes chegando à França e a população local, então enfrentou uma pandemia, então tem desgastes de discurso e prática, de contentamento e descontentamento que são do jogo democrático, né? Fazem parte. Agora, o que parece é que ambos vão ao segundo turno com muito mais, uma margem muito mais estreita de votos. Ele diz, isso tem a ver, claro, também com as questões de apoio ou não, né? A Ucrânia ou a Putin, e aí tem questões relacionadas também a esse discurso internacional do Macron, quando ele dá, assim, a entender, né, que tá também querendo muito que a OTAN se posicione com mais intensidade em relação à guerra da Ucrânia. Mas é muito importante, gente, comentar que a classe média, pelas informações internacionais de vários projetos ou processos aí de informação, a gente tem que, olha, a classe média é muito descontente porque diz que o Macron age como se ele fosse um presidente dos ricos, sabe? Aquela história que fica aí bem famosa, né, que num tempão de brioches, diz, não é bem assim. Um bom intertexto pra gente entender quando alguém não governa para todos, mas para apenas uma classe. Parece isso, né? E aí a Marine Le Pen vem com um discurso muito mais ameno, conservador, mas ameno em relação a radicalismos, e começa a dizer que ela vai ser uma presidente de todos. Então, quer dizer, de repente ela não tá mais falando só pro seu eleitorado, né? Ela tá começando a dialogar ou estabelecer esse diálogo, esse caminho, esse entendimento com a população francesa em geral. E aí, gente, é importante perceber como essas ondas de discursos e de tipos de governo acabam sendo cíclicas mesmo, no mundo todo. E olha, a França é uma boa referência nessa ideia de democracias ocidentais e como elas se comportam. Puxa vida, tem alguma coisa, implica alguma coisa, alguma mudança aqui? Pessoal, sempre, porque mundo globalizado é mundo globalizado. E esse processo é mais ou menos assim, ó, farfalharam as asas da borboleta lá, os ventos sopram aqui também. Então, a gente tem esse conjunto de fatores pra analisar, pra entender. Claro, nós vamos ficar atentos aí ao segundo turno e vamos conversar a respeito aí, detalhando que tipo de correlação a gente pode fazer, né? Então, pensando nisso, é bom ficar esperto aos dois discursos do Macron e da Le Pen e pensar o que que tá em jogo, como é que se equilibra essa balança aí para os franceses. Bom, eu disse que ia fazer um triângulo, né? Saindo aqui do Brasil, fomos lá pra pontinha da Europa. Vamos pra pontinha pra cá, na América do Norte, agora, pros Estados Unidos, gente? E vamos falar um pouquinho de representatividade. Na última semana, foi aprovada pelo Congresso Norte-Americano, foi aprovado o nome da Ketange Brown Jackson, a primeira mulher negra que vai integrar a Suprema Corte dos Estados Unidos. Primeira mulher negra, essa Suprema Corte, pensando lá em datas, em correlações, né? 1789 é o ano da Revolução Francesa, 1789 é o ano que se funda a Suprema Corte nos Estados Unidos, ela já teve 115 representantes ao longo desse período. Dentre esses representantes, gente, apenas três não são brancos. Dois homens negros e uma mulher hispânica. Então, é um marco histórico de representatividade, porque a primeira mulher negra, em seu discurso de aceitação na última semana, na última quinta-feira, ela fez questão de dizer que nasceu em 1970, então ela é jovem, pensando que é um cargo vitalício, né? Ela vai poder ficar várias décadas aí influenciando e trabalhando em favor de votos que são representativos aí na Suprema Corte dos Estados Unidos. Afinal de contas, gente, a Suprema Corte tem a ver também com a implantação, não só de leis, mas de políticas públicas muito importantes, de inclusão que se tornam inclusivas, né? Para a população em geral. Ela deve ser empossada em julho, né? E olha só, é importante porque no discurso dela, ela fez questão, então, de dizer que nasceu em 70, depois desse processo, pela resolução, vamos dizer assim, que foi forte nos anos 60 nos Estados Unidos, dos direitos civis, do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, para que negros e brancos pudessem frequentar os mesmos espaços, enfim, para que se pudesse, né? Para, pelo menos visivelmente, com essa demarcação racial, né? Claro, se a gente for entrar na questão, gente, de racismo estrutural, aí a conversa é bem mais longa, delicada, complexa, e por aqui também a gente encontra intertextos nesse sentido, né? Bom, olha só, importante também, Bem, foram 53 votos a 47 e 3 republicanos votaram com os democratas. Então, veja que nesse fiel da balança aí, como se costuma dizer, né? Esses votos republicanos foram muito importantes. O que que precisava? Uma maioria simples para ela ser aceita. Foi aceita por 53 a 47. Um dos senadores, gente, democratas, um dos três senadores negros que tem a corte americana, disse assim, que tem o Congresso americano, o Rafael Varnock, até colei o nome aqui para não esquecer, porque foi uma fala muito importante para a gente pensar em longo prazo, médio e longo prazo. Ele disse que para ele era um dia muito histórico, muito importante, porque ele é negro, ele tem uma filha pequena que é negra, e essa ideia de representatividade, quando a gente vê pessoas como a gente, parecidas com a gente, ou com trajetórias parecidas com a nossa, a gente se sente possível também, a gente se sente com uma história possível também, né? E por mais que a gente não pense nisso no cotidiano, às vezes esse espelho reverbera de um jeito muito instrutivo e inspirador para a gente, sabe? Se a gente enxerga, né, como para ela, uma menina negra, assim, ela enxerga que uma mulher negra pode se tornar juíza e pode se tornar juíza do poder, da instância mais poderosa, né, da lei norte-americana, diz, é representativo, é uma ideia de inspiração, né, e de possibilidades no século XXI. Então, gente, eu falei, olha, nós vamos fazer aí um ciclo, né, de triângulo hoje, nessa nossa conversa boa de toda segunda-feira, pensando nas notícias por aqui, relacionadas às nossas finanças, né, nas notícias de eleição francesa, e nas notícias de posse, ou de aceitação, e futura posse aí da primeira negra na Suprema Corte norte-americana. E as questões que se relacionam aí à representatividade. Claro que tudo isso pode servir como estratégia argumentativa para você em questões discursivas, e pode ser cobrado como questão, seja de memorização em questões objetivas, ou de correlação com situações parecidas aqui no Brasil, ou de outros tempos históricos. Quero te desejar uma excelente Páscoa, simbolicamente, aí no próximo domingo. Bons estudos, uma semana bem legal, até segunda-feira. Tchau, tchau!